Esse é meu fio para o desafio. Fui desafiada pela Célia Mello Crochê e outro. Eu comprei esse verde abacate e esse vermelho. Aqui é um quilo e aqui é dois quilos. Iniciei uma peça ali, mas não sei se é ela ainda, tá? E eu também vou desafiar a 2 amiga. Eu vou desafiar o chá com a moa parecida para esse desafio. É um tema, é uma peça ou um artesanato que vocês devem fazer. E também pode ser uma peça em crochê ou artesanato. E para entregar em dezembro. E também o tema de Natal, né? Eu escolhi o verde abacate e o vermelho. Outra amiga também que eu vou desafiar é a Vera Lúcia Crochê. Para fazer esse desafio. Não sei se elas vão aceitar. Eu ia desafiar mais outra amiga. Eu ia desafiar mais outra amiga, mas fiquei sabendo que nesse momento ela não pode. Minha agulha é número 4. Enfim prazo. E minha tesoura. Eu fui desafiada. Eu fui desafiada pela Sélia Melo Crochê e outro. Tem muito prazo para entregar suas peças ou artesanato. A peça em crochê ou artesanato é em dezembro. espero que vocês aceitem esse desafio, eu aceitei a Célia Melho Crochê e outros me fez o convite e eu aceitei vou tentar fazer uma peça uma peça sempre mais linda, tipo aquela ali que eu tô fazendo não é aquela peça é outra coisa que eu tô fazendo espero que todos aceitem o nome das criadoras desse desafio fazer é o hashtag 10 desafio a produzir é uma peça pro ano natal eu vou deixar na descrição o nome das criadoras desse desafio eu vou falar aqui também que é aqui a Luar a Jaque e a Céu Minha Céu Minha Crochê e Luar e Jaque eu tô falando aqui mas eu vou deixar na descrição até o próximo vídeo meus amigos e meus amigos e aí a Céu Minha Crochê